Eu comecei a tomar manteira mais ou menos há 30 anos, né? Hoje comecei com esse litro redondo, depois passei pra outros e depois acompanhei esse aqui. Esse aqui que é o especial. E hoje eu tomo esse aqui pra mim que é o manteiro mais gostoso. E gostaria muito de visitar a fábrica. Obrigado.